Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos Um homem ia viajar para o estrangeiro Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens A um deu cinco talentos, a outro deu dois e ao terceiro um A cada qual de acordo com a sua capacidade Em seguida, viajou O empregado que havia recebido cinco talentos saiu logo Trabalhou com eles e lucrou outros cinco Do mesmo modo, o que havia recebido dois lucrou outros dois Mas aquele que havia recebido um só Saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados O empregado que havia recebido cinco talentos E entregou-lhe mais cinco, dizendo Senhor, tu me entregaste cinco talentos Aqui estão mais cinco que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como fosse fiel na administração de pouco Eu te confiarei muito mais Chegou também o que havia recebido dois talentos E disse Senhor, tu me entregaste dois talentos Aqui estão mais dois que lucrei O patrão lhe disse Muito bem, servo bom e fiel Como fosse fiel na administração de tão pouco Eu te confiarei muito mais Vem participar da minha alegria Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento E disse Senhor, sei que és um homem severo Pois coles onde não plantaste E ceifas onde não semeaste Por isso fiquei com medo E escondi o teu talento no chão Aqui tens o que te pertence O patrão lhe respondeu Servo mau e preguiçoso Tu sabias que eu colho onde não plantei E ceifo onde não semeei Então, devias ter depositado meu dinheiro no banco Para que ao voltar Eu recebesse com juros o que me pertence Em seguida o patrão ordenou Tirai dele o talento E dai-o àquele que tem dez Porque a todo aquele que tem Será dado mais E terá em abundância Mas a daquele que não tem Até o que tem lhe será tirado Quanto a isto serve inútil Jogai-o lá fora na escuridão Aí haverá choro E ranger de dentes Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Com o ano litúrgico Dando as últimas É hora de pedir E de prestar contas E a parábola dos talentos Aí está A chamar-nos A responsabilidade Sobre o que fazemos Do muito Do pouco E de tudo mais Que recebemos Os talentos Mais do que qualidades Ou capacidades Representam afinal Todos os bens e riquezas Que o Senhor Jesus Ao partir deste mundo Nos deixou em herança Para que os façamos Fortificar A sua palavra Expressa no Evangelho O batismo Que nos renova No Espírito Santo A oração do Pai Nosso Que levamos a Deus Como filhos unidos No Filho O seu perdão Que ele mandou levar A todos O sacramento Do seu corpo imolado E do seu sangue derramado Numa palavra O reino de Deus Que é ele mesmo Presente e vivo No meio de nós Este é o tesouro Que Jesus confiou Aos seus amigos No final De sua breve Existência terrena Ora O que Cristo Nos concedeu Multiplica-se Quando é doado E um tesouro Feito para ser Despendido Investido Compartilhado Com todos A parábola Dos talentos Insiste Na atitude Com que Acolhemos E valorizamos Os dons Que destino Damos Aos talentos Recebidos Procuremos Multiplicamos Partilhando-os E comunicando-os Aos outros Ou os Congelamos Escondendo-os E guardando-os Só para nós Arriscam-nos Investindo-os E fazendo-os Frutificar Ou os Escondemos Exatados E paralisados Pelo mundo A atenção Da parábola Parece Concentrar-se No servo A quem foi Confiado Um só talento Pensava ele Responder Fielmente A Deus Com a sua Postura Conservadora A salvo De todo risco Tal suposta Fidelidade Oculta Coisas Mais Como a rigidez A covardia O imobilismo Comodidade E a falta de fé Na criatividade Do espírito A verdadeira Fidelidade A Deus Não se vive A partir Da passividade Da inércia Mas Da vitalidade E do risco De quem procura Escutar hoje Os seus chamados A parábola Dos talentos Fala-nos Em primeiro lugar Da urgência De educar Os nossos Filhos E desde A mais Tenridade Na experiência De que a vida É um dom De Deus Um dom Recebido Um empréstimo Contraído Para se tornar Um dom Enriquecido E este dom Por sua vez Já frutificado Há de tornar-se Dom oferecido Aos outros Em segundo lugar Para chegar A esta generosidade No serviço De Deus Em favor Dos outros Importa A aprender A viver Com sobriedade Com simplicidade Apreciando As pequenas Coisas E valorizando Os pequenos gestos De amor E de serviço Desinteressado Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E esta Senhor É a nossa Oração A nossa Oração Por um dia Feliz 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 Obrigado.